Vamos para mais um capítulo dessa história, hoje a parada é diferente, hoje é o campeão Flamengo, hoje é o Flamengo quem dá as cartas, o Flamengo pinta no gramado, o Júnior de Barranquilha também vem a campo, as emoções do início da fase de grupos, Libertadores da América 2020, vai começar a competição para o campeão. 21 horas e 30 minutos do horário de Brasília, apita o árbitro, saída para o Flamengo, começam as emoções do grupo A, é o campeão em campo, o campo chega no Gerson, Gerson tocou no meio centralizado, a Rascaeta finaliza pela primeira vez no jogo, Gerson mais à frente, Everton Ribeiro dominou, canhota nela, ela passa à esquerda do Escaeta, enfrentou a marcação, não deixa para trás, Pedro, Arrita, GOOOOOOOL! Olha ele aí! Precisa com o Wilde Júnior, olha o levantamento, segunda trave, Gavi gol, ótima inversão, João Lucas, daí João Lucas pega mal na bola, direto para a linha de fundo, tabelando e vem tocando bola pelo meio, porra na entrada da área, ajeitou, bateu, Diego, para fazer a defesa! Aos 23 minutos na primeira, Sanches, meio campista, colocado para a cobrança do mescanteio, vem alto, desvio, disparou o João Lucas, segurou, agora sim, tem cruzamento, vai lá em cima para agarrar firme o Vieira! Ainda teve um choque do Gabigol com o zagueiro, se eu não me engano é o rocheiro que está caído ali, né? Número 24! Sentindo as costas... O jogo para rapaz, copiou o Gerson, deu um carrinho, a chance para o Théo Gutierrez! Segue a jogada, todo mundo ficou em sol, o time do Júnior Barranquilha com o Théo Gutierrez esperando, Léo Pereira mete a cabeça na bola, Gabriel abriu, recebeu o martilheiro, Gabigol vai disparar de canhota, a bola vai para fora! Na última ação do primeiro tempo, acredito que vai ser a imagem dessa Libertadores, né? O menininho que recebeu das mãos do Gabigol a camisa que o Gabigol estava utilizando no aquecimento do Flamengo. Gabigol, parabéns pela sua atitude, viu, Gabigol? Gigante! Autoriza o árbitro, mexe na bola, o Júnior de Barranquilha começa o segundo tempo, tabela, o Flamengo cresce, busca o ataque, Vitinho, Gabigol de primeira, a bola vai para fora! Terminou o primeiro tempo testando, o goleiro Vieira, início da etapa final, lá está ele, em cima de dois, invadiu a área, triblou, Gabigol, mais um drible para fazer, tem desvio! Leva as mãos à cabeça, porque estava pintando um co... Levantamento lá para dentro da área, bola fechadinha! É mais um escanteio... Ainda o time do Júnior, cruzamento fechado, Théo Gutierrez, Diego Alves dá um tapa na bola, espalma! Numa conclusão lindíssima de Théo Gutierrez! A grande chan... Henrique para trás, tira a mão, a defesa, volta no Cetré, rabiscou, bateu firme, bate para fora! Que dureza para a defesa do Flamengo, hein? Que dureza! Uma das duas, o Gabigol que vai sair na cara do gol para ter a chance do segundo, invadiu a área, bloqueou! Mas tem sofrido um bocado ao longo do jogo, Fuentes cruzou, Borja não alcançou! Fuentes escapou legal, pode arriscar para o gol, mas não... Vamos nessa, Michael, na velocidade, descobriu pelo meio, a chegada do Everton Ribeiro, olha o segundo! Gol! 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 ...tenotiza a vaga na próxima fase, foi um a um no tempo regulamentar, olha o desvio, olha o gol! Gol!